Olha, uma comerciante foi morta quando chegava para abrir a padaria da família em Lusiânia. O que intriga os policiais que estiveram no local é que o ladrão pediu só o celular. Ela entregou o celular e mesmo assim ela foi brutalmente assassinada na frente do filho. Na rua ninguém conseguia acreditar na cena. Vi uma Coelho dos Santos era dona desta padaria, uma pessoa querida na região. Mesmo assim a comerciante de 41 anos foi executada, com dois tiros no pescoço quando chegava para começar mais um dia de trabalho. Por volta das 5h30 da manhã o filho da vítima deixou a mãe na porta da padaria naquele veículo branco. Quando ela desceu do carro e já estava abrindo a porta, foi surpreendida por um homem vestindo calça jeans e blusa de frio. Ele pediu o celular dela. De acordo com a polícia a mulher entregou sem reagir. Mesmo assim o assaltante fez dois disparos. O filho da mulher ainda saiu do carro e começou a brigar com o bandido. Mas ele conseguiu desviar dos golpes, subiu a rua e entrou nesse matagal para fugir. Perto do corpo caído no chão a família, em desespero. O filho de 23 anos que viu tudo não conseguia nem falar. Há dois meses a vítima foi atingida por um tiro na perna, quando voltava a pé do trabalho para casa. Bastante confuso, né? A gente fez uma boa preservação do local. Estamos aguardando a polícia técnico-científica para realizar o trabalho técnico. E cabe aí a polícia civil fazer, como eu disse, uma investigação para apurar realmente os fatos e chegar à autoria. Pelo fato de ter subtraído o celular, às vezes o marginal utiliza, né? Esse método leva algum objeto para poder pensar que foi um latrocínio, roubo seguido de morte. Que tudo indica, que mostra que foi isso. Mas cabe uma investigação para saber realmente o que aconteceu. Se foi um latrocínio ou se foi um crime comendado. Dessa história ainda misteriosa, a frase na porta da padaria chama atenção. Palavras deixadas por Vilma bem no lugar onde ela mesma foi morta.